Olha aí, bota a imagem em tela cheia aí, de um caminhão que hoje pela manhã, lá em Remijo, caminhão carregado de material de construção, gente, olha aí, ó. Tentou subir uma ladeira na rua João Pessoa, no centro da cidade, mas acabou perdendo a força no motor e voltou de ré. Caminhão voltando de ré, olha, caminhão, ladeira abaixo. Olha, não tem quem segure. É igual minha língua, é só ver se segura. Armário, chega. Olha, outro veículo vinha atrás e o motorista conseguiu pular do carro. Deixa as imagens aí em tela cheia, por favor. Antes de ser atingido, olha aí, ó. Eita, Jesus, meu Deus, o cara conseguiu pular, já pensou se esse cara não tem pulado? Ia ser uma tragédia, né? Que não deixou de ser. Ó, peraí, peraí, vem cá, chega, 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 vem, vem, vem.